e pensa aí dois segundos quando você acha que é duas mangas é caramujo é não coma frutos na Coreia balinha aqui todo mundo já vem no Brasil a nossa terrinha sendo representada na Coreia do Sul e estamos indo para o lote Marte enfim né você que viu o nosso último vídeo sabia que a gente aqui no shopping com as mesmas roupas que a gente já tá indo ali agora já fazer o nosso vídeo supermercado aqui tem muita coisa para vocês ficarem chocados com os preços vamos ver o que que dá para gravar ali a gente nunca sabe como é um supermercado né para gravar tem um pouco fica em cima tem hora que não ver o que que dá para mostrar só para mostrar aqui em cima tem um supermercado de brinquedos tudo aqui é só loja de brinquedo e aqui um dia a gente veio tinha criança jogando aqui ó tem playground no caso balinhas igual no Brasil as bolinhas e tal bem grande mas supermercado fica no andar de baixo aqui é o supermercado fica no shopping então tem muita coisa tipo academia aqui ó tem uma manicure atrás disso aqui ó e na verdade fica no andar de baixo ainda do supermercado porque esse andar aqui é do supermercado mas é só produtos de casa então é eletroeletrônicos eletrodomésticos máquina de lavar a gente podia até gravar depois né quem sabe gente chegamos aqui supermercado e a primeira parte que tem é de fruta então a gente já vai mostrar aqui e diz que é caro né a gente já viu aí na rua em algum lugar de feira e é caro então imagina que estamos aqui ó banana que é uma coisa que a gente come muito que a gente faz aqui na mina tem alguns valores ó três mil duzentos e noventa quatro mil quatrocentos e noventa por seis bananas então é um preço bem caro que o e aqui gente tá valendo ouro em três mil e nove seis treze mil e novecentos um pacotinho mas é caro mas dá 10 dólares eu acho é aquele gol de que o e diz que dá para comer de uma colher ó maçã o pacote com nove sete mil e novecentos e noventa caro caro vamos ver ali que mais e vamos ver um abacaxi seis mil novecentos e noventa no abacaxizão tá bonito hein parece bem novinho ó tomatinhos aqui costuma ser um pouco caro também só que aqueles tem essa variedade assim bem colorido marrom vermelho laranja amarelo oito mil novecentos e noventa e o tomatão grande só que está bem passado já tá vendo tá bem vermelho seis mil novecentos e noventa olha tomatão marrom já viu tomate marrom olha bonito um pacote desse tomate marrom que eu não sei qual é a diferença mesmo preço seis mil novecentos e noventa gente duas mangas pensa aí dois segundos quando você acha que é duas mangas sete mil e novecentos muito caro lá na tailândia era vinte bar não sei lá nem cinco reais sei lá que eu não sei lá velho sete mil e novecentos é muito caro as frutas aqui são impossíveis de comprar ó o limão siciliano novecentos e noventa deve ser cada cem gramas né que tá barato unidade né unidade não sei não sabemos por escolher isso é uma unidade com certeza abacate dois mil cento e noventa bem caro e duro e mais ou menos mas não tem nenhum maduro bom meu deus ó o melãozinho deles famoso é grande pelo menos mais quase dezessete mil muito caro muito 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 caro aqui na minha lancia também é eu acho que é diferente enfim tá o mesmo preço muito muito frutas aqui então não coma frutos na Coreia infelizmente não vai ser saudável primeira vez que a gente vê o abacate congelado deve ser porque como tem pouco que eles congelam quase 10 mil 500 gramas várias frutas congeladas é uma manga tem morango romã aqui ó romã tem uma é duriana também congelada é verdade nunca vi também fora os sucos né ó um suco de garrafa de 9.990 acho que vem um litro não sei se é concentrado não parece não mesmo não mas ó tem vários sucos aqui também acho que os sabores estão bem normais assim um abacaxi que deve ser cortado um abacaxi ó 8 mil basicamente um sabor de fruta de um sabor de suco e iogurte que a gente vê muito aqui é de uva verde eu não lembro de ver nos outros lugares o sabor de uva verde e é gostosinho até né vamos ver as verduras então e aqui quiabo congelado gente é quiabo mesmo 5 mil e eu nunca vi quiabo fresco aqui mas tem que apagar doido isso repolho que eles usam muito ó meio repolho grande esse aqui tá 1925 então tanto bom então acho que tá ok cebolinha um pacotinho até ok de cebolinha 1290 e um alfacezão aqui grande 3500 essa abobrinha amarela 1990 duas abobrinhas e muitos cogumelos esse aqui por exemplo 1290 não tá tão caro não esse aqui tá barato e um brócolis jogam dois 3.490 quase 5 mil no brócolis um pouquinho caro caro também duas cebolas médias né tá grandinho na verdade 1690 e cenoura e cenoura 3.990 um pacote com quatro cenouras suja de terra você ainda tem que lavar abóbora mesmo preço também 3.990 um saco de batata doce pequenininha 3.690 caro viu e ovos pacotão de ovo 6.290 achei caro não eu não sei acho que é bem caro bem caro arroz deles aqui tem de tudo que é preço mas um pacotinho de 2 kg acho que é o mais barato que a gente viu aqui ó 8.490 e é o arroz né aquele arroz de sushi aqui digamos assim aqui tem isso é feijão mesmo certeza eu acho que é feijão preto 10 mil pacote de 500 gramas e cadê o outro feijão feijãozinho vermelho 9.900 também só que ele é 900 gramas já é bem mais né mas ele é o grãozinho menor também e aqui tudo grãos né só grão grão tem quinoa é que aquela outra coisa aqui que a gente já comeu naquele doce lá na tailândia que tinha lembra lá no era isso mas eu não faço ideia do que que é eu acho que é um tipo de feijão e ó grãos feijões arroz diferente muito mistura é doideira parece a areia da praia e a famosa o brasil no que é no mundo inteiro é isso aqui né e para a gente é caçanha do pará 10 990 e que tem outras várias ó caçanha de caju e tal nozes tem de tudo coisas diferentes que eu não nunca vi na vida isso aqui a gente comeu ó se você viu o nosso vídeo o 7 11 se não viu vai lá ver que a gente experimentou e falou como é que a gente achava mas ó que que é isso é tipo aquelas piabinha pequenininha peixinho com mel e tem uma cenoura aqui desenhada que isso bem estranho 3.290 ó vários snacks de alga frita que eles gostam o nori né alga do sushi camarão e na média aqui ó sei lá esse aqui é mais cara sete mil praticamente e o mais barato aqui dois mil e trezentos esse é de camarão não esse é de camarão esse tem alguma coisa de deixar ele caro hein tem uns sabores muito de camarão camarão e queijo camarão e alho isso aqui é aquela carne seca deve ser ó então ó mais barato 5 mil e agora tem muitos modelos marcas que há muitos peixes e tem de tudo né nem dá para ficar falando o preço porque aqui tem de tudo mas sei lá pegar um peixe inteiro aqui 3.200 não sei o peixe é isso aqui é aquele negócio é caranguejo 5.100 e um salmãozinho a bandejinha de sashimi 14.800 achei caro gente encontramos esse tanque é caramujo é tá se mexendo aqui ó esse que tá fora nossa senhora olha aqui ó meu Deus ó aqui tá 2.900 não sei quanto porém estranho um tentáculo que bonito dois tentáculos oito mil nove mil bem cara e aí e aí eles gostam muito ó lula nove mil novecentos olha esse tipo de coisa que a gente acha aqui 100 gramas 5 mil novecentos não é bem bonito tudo bem fresco hein olha esse peixe aqui não conheço em quem conhecer e olha isso tudo aqui é peixe seco Camarãozinho seco, é bem comum na Ásia. Aqui, umas piabinhas secas. Isso aqui, só cabeça de peixe, 7 mil. Um pacote. O camarão, 9.390. Um peixinho seco, 6.990. Posso comer isso aqui algum dia? É, é um lã hidratado, eu acho. Sei lá, bem ruim. 6.290, 100 gramas. Mas tem de todos os tipos, ó. Os peixes grandes. O pacote de frango vem coisas variadas, ó. Talvez é um frango inteiro... Coxa, água, desossado, né? É, desossado, separado. Tá tão bem, não, pra eles? 9 mil. É, sim, é caro, bem caro. Mas é aceitável pra cá. É aceitável. E um franguinho, deve ser só o peito. Filé de peito? É, filézinho, 9 mil. É o que isso aqui? 500 gramas, hein? É caro, é caro. É que é pouco, não é nem um quilo, né? É, é bem carinho, na verdade. Meio quilo. E carne vermelha, ó. Hum, nossa, mas cheio de gordura, ó. É. Não sei que carne é, viu. 10.980. Será que é carne vermelha? Eu acho que é de porra, sei lá. Não, mas pior que parece vermelha mesmo. É que essa aqui tá mais clara, mas eu acho que é o... Eu acho que é vermelha, ó. Só que tem muita gordura. Bastante. É bem caro, né? Aqui eles comem mais carne de porco, porque é mais barato. Aí vende essas bandejonas assim, ó. Tudo na faixa de mais ou menos uns 10 mil. Olha essa carne, que coisa mais linda do mundo. Toda marmorizada. Só que ela é 318 gramas, 50 mil. Olha esse preço, gente. Cara demais. Cara, 50 mil. E vem cá, tem mais. Ó, uma carne moída, que pra gente é baratinho. Aqui é 9 mil e 18. Esse tantinho aqui, ó. Não deve ter nem 300 gramas. Ó, esse aqui também, bem top, né? Olha que coisa mais linda. 20 mil. 21 mil, né? Nossa. 180 gramas. Eles comem muito esse tipo, um... Um bacon, velho, fina. Só que olha aqui. Esse pacote aqui, isso aqui é levinho. Sei lá, 600 gramas. E é 19 mil e 800. É bem caro. Muito caro, porque 600 gramas de uma carninha dessa, dá nem pra eu cacar o buraco do dente. Até que tem muita opção de carne, viu? Isso tudo aqui, ó, só carne. É, tipo, opção tem. O negócio é que é caro, então o povo daqui gasta bem, viu? E por isso que esse convém muito é carne de porco, né? A mais barata. E aqui outra coisa bastante comum, sushizinho nas bandejinhas. Olha aqui. Tem uma bandeja dessa, 10 mil e 800. Baldinho de frango frito, 10 mil. Deve ser bem apimentado. E eles têm vários pratinhos assim, né? Ai, tá até bonito aqui, ó. Cheio de coxinha de frango. É, ó, caramelizado. 9 mil e 720. Bem bonito. Bem bonito. Ó, gente, leitinho aqui. Vai de um litro aí, né, normal. Sei lá, o primeiro que eu vi aqui, ó, 2,700. É, não é tão barato assim também, não. Acho que é um preço médio, na verdade. Não, é. Mas eu acho que é carinho pro que o brasileiro paga, é caro. Mas aqui eles não têm tanta produção. É que a conversão, gente, tem hora que dá um bug na mente. Mas com certeza é caro. É, se 1.500 vão dar mais ou menos 1 dólar. Isso aqui dá quase uns 2 dólares, eu acho. 2 e pouquinho dólares. Uns 10 reais, né? Uns 10 reais. 12 reais por aí. Caro pra um litro de leite. Não é caro, é bem caro. É, gente, a gente vai passar fome. Ainda bem que a gente tem comida. E aqui eles bebem muito esse leite também, de morango e chocolate. Que é o nosso, nesse squeaky, o nosso todinho. Curiosidade. Tem um brother lá que trabalha com a gente, que ele almoça e bebe isso aqui. Então é bem comum. É, é muito caro. É tipo o cara beber um suco no almoço, só que ele bebe um nesse squeaky. Ai, aí aqui, ó, desse lado alguns iogurtes. Iogurtes de batata doce. Você já viu? Caramba. Parece bom. É. 5.380, é bonito, porém, não sei se é bom. Esse aqui também tem algum grão aí. É. Ó, iogurtes grego, que é o mais basicão. Esse aqui eu acho que vem 500 gramas. 450 gramas, 3.890. Então tudo que é derivado do leite também não é muito barato. Tem algumas coisas aqui que é tipo preço de Europa, assim, só que é uns produtos que a gente não conhece. É. E alguns outros, assim, é muito mais caro comparado com o que o brasileiro paga, por exemplo. Então é preço bagunçado, mas a maioria é muito caro e nível Europa, ou seja, o salário deles aqui tem que ser bom. Ah, e o nosso amigo coreano disse que o salário por hora, se não me engano, mas eu vou pôr aqui na tela se for errado, mas é cerca de 9 mil por hora. Então eles ganham um salário muito bom aqui, nível Europa mesmo. É pra viver aqui, né? É. O básico brasileiro, uma manteiga. Manteiga no Brasil é caro, mas aqui tá 8,400. E essa manteiga aqui, só pra mostrar, que é uma bem conhecida aqui na Ásia, que ela é australiana, tá mais barata, ó, 5 mil. E queijos, né? E queijos. Que é caro em todo lugar da Ásia. Queijo básico, tipo mussarela, faixa de 4.480, a maioria. E também tem umas opções, tipo, go, demental, e nessa faixa de preço também. Só que tipo, 200 gramas, 250 é bem pouquinho. Eles consomem muito também cheddar, né? Igual aqui, ó. Olha esse pacote. Quase 18 mil. É. Só que aqui ele enxerga horroroso, né? É. Que parece um plástico. Então, a gente não é muito fã. E não tem tanta opção, não, viu? Não, mas isso aqui é só isso, ó. Cream cheese de Philadelphia. Esse potinho aqui de 200 gramas, 4.500, basicamente. E os queijos e manteiga se resumem só a isso, então é muito bom. É só isso, ó. Porque em outros lugares, gente, né, tem um monte de coisa, assim. É. Algumas coisas aqui diferentes e tal, macarrões. Isso aqui tudo é tipo de macarrão, eu acho, ó. Olha o tárro. Isso aqui. E esses pênis. Isso aqui é algo que eles comem muito, que é uma massinha de arroz. É isso, né? Que chama... Tebok. Tebok. Quete, tebok, toque. Com certeza a pronúncia é essa. Massinha de arroz, gente. É. E eles comem pra todo lado. É, com o molho apimentado deles, super comum. E tudo macarrão, macarrão. Fora os miojos, que ficam em outra parte. Bora ver aqui um pouquinho das bebidas. O que a gente acha? Muitos vinhos até, né? Ó, o mais barato aqui, Gato Negro, do Chile. R$ 9.900. Ó, tem vinhos de vários lugares. Eles colocam a bandeirinha. França, Itália, Chile, de novo. Ó, Caseleira do Diabo. Esse mais famosinho no Brasil. R$ 12.900. R$ 8.000. Tem mais. O preço parece o quê? É. Vamos ver um rosê aqui. Eu não conheço de vinhos, então é mais difícil. O que é o rosê? O moscato. Ó, R$ 17.900. Tá barato, será? Não faço ideia. Uma bela adega aqui. E bebidas alcoólicas, vamos ver, ó. O Jameson, R$ 33.000. O Jack Daniels, Rony, R$ 33.900 também. R$ 9.900. Quase R$ 34.000, né? Ó, tem Smirnoff. Smirnoff, a nossa querida, R$ 19.000. Acho que Smirnoff fora do Brasil é bem caro. Fico bobo, porque no Brasil é uma vodka barata até. Ó, Absolute. A básica, R$ 30.000. E, ó, Caloa, né? Licor de café, R$ 29.000. Malibu, R$ 26.000. E um aperolzinho aqui pra você fazer... Como é que chama aquele drink? Aperol Sprint. Aperol, é? É. R$ 34.000. Ó, o gin, o cordão uso mais barato. R$ 16.800. Um Jägerzinho. Esse aqui faz sucesso comigo, viu? R$ 30.000, pode pôr aí. E um bacardizão pro meu amigo Murilo, que vai estar assistindo aí, ó. R$ 22.000. Budweiser e Hogarden aqui, o mesmo preço. E essa japonesa também aqui, também muito famosa no Brasil. Todas, basicamente, R$ 10.000. Pode pôr aí. E isso aqui tudo de cerveja, ó. Essa aqui é daqui, da Coreia, se não me engano. Opa! Essa é a gente vê eles mais bebendo, ó. Essas duas, ó. Do lefantinho. Essa é mais barata, ó. R$ 6.800. Ah, a do lefantinho. Isso aqui também, ó. R$ 5.100. Um pacotinho. Então sai menos de um, de mil por cerveja. A Heineken, aquele mesmo preço da Bud lá também, de R$ 9.800. E aqui, ó. E esse kit aqui que vem cerveja e um miojinho pra você fazer já de tira-gosto. E um monte de bebida coreana. Ó, tudo isso aqui. Alguns a gente sabe que é soju, outros a gente não tem certeza. Tipo, isso aqui eu sei que é e tal. Esse também. Esse aqui também parece ser. Ó, esses são famosos também. Qual? Esse é o que a gente mais viu. Esse é o mais que vende em restaurante, por exemplo. R$ 1.300, uma garrafinha. Pede boa. Mas esse aqui, ó. É o que os... Caraca, olha isso aqui. Parece um vinagre que você compra em atacado. É 5 litros de soju por R$ 21.000. Como se fosse 5 litros de cachaça. Os caras lá do nosso trabalho voluntário compram muito essa garrafona aqui, ó. É um dos mais baratos. R$ 4.000 e vem em R$ 1.800. Então quase 2 litros. Isso aqui é tipo ano 6.9, ó. A gente bebeu o desse, é bem de boa. R$ 1.470. É. Um preço bom também, né? Bem da hora. Pela variedade boa. Ó, tudo aí. O que mais agora? Sucos e refrigerante. Vamos no refri. Uma Pepsi. Quase 2 litros, ó. R$ 1.800. R$ 3.000. O que mais temos por aqui? Isso aqui é tipo o Sprite deles, eu acho. Ó, a Sprite deles. R$ 2.000. Tem até de sabor. É? Pêssego. Eles gostam de pêssego aqui, hein? Tudo é pêssego, pêssego, pêssego. Tem uma fantinha pequena aqui, o que é isso? R$ 800 ml? Sei lá, R$ 600. R$ 1.500 a Fanta. E isso tudo é café, ó. Aham. Ó, as coisas do Starbucks. Chique. Bonito. Bonito. Ó, vende coisinha do Starbucks aqui. Os cafés. Esse aqui é o café gelado. Café gelado, que eles gostam. Você viu no nosso outro vídeo, a gente foi lá e bebeu um. Chazinho, pronto, ó. Tudo isso aqui deve ser chá, né? É igual chá de pêssego, né? Famoso chá de pêssego. E um de limão. R$ 2.200. Ah, aqui ó. Acho que é isso aqui que eles usam pra fazer o chão. Ah, tá. É, concentrado. Bem concentrado. R$ 3.000. Ó, presunto serrano aqui, ó. R$ 13.000 pacotinho. E um salamino? Cadê? Ah, ó. R$ 4.690. Caro, né? O que? Olha, tipo um presunto básico. R$ 4.000. Meio pra caro. Muitos sorvetes Ragen Dazs. Ó. Nossa, esse sabor que tem que ir de banho. Macadamia. Enfim, cadê os preços? É isso aqui? R$ 13.000. R$ 13.000. Opa. O potinho de... É, preço do Brasil. Talvez um pouco mais caro, eu acho. Talvez um pouco mais caro. E tem outros sorvetes aí variados de marcas daqui. E colézinho do Magno, ó. Deve vir o quê? Dois ou três? Não, vem seis. R$ 7.000. É, esse tá até em conta, assim, se você for ver. Essa marca daqui, que parece um pouco da do Ragen Dazs. É uma cópia do Ragen Dazs, hein? O preço é parecido também, né? R$ 12.900. Deve ser gostoso. É. É bem caro. É bem caro. Não vou poder levar. Pacote de gelo. R$ 2.000 um pacotinho de gelo, hein? Quantos quilos? 2.5. 2,5. 2,5. Eles têm também toda essa parte aqui de casa, né? As tapaué. Tapaué. Tapaué coreano. É caro, né? Vamos achar uma aqui. R$ 7.000 uma peuzinha dessa. É. Mas é de vidro. É boa também, né? Tapaué também é caro. Eles precisam, porque eles cozinham mil coisas numa janta, num almoço. Então eles precisam de muitos desses negocinhos pra guardar depois. Muitas panelas e um... O Wok, desse aqui, bem bonitão. R$ 40.000. Ó, algo que você sempre vai ter em casa. Que você vai precisar comprar. AXzinho de metal. Que é o que eles usam. Não usam de madeira. R$ 6.190, ó. Mas vem vários também. É, isso é bom. Porque você vai usar pra sempre. É. Muito bom. E tudo de casa aqui. Vamos ver se a gente achar algo mais interessante. Eles usam muito desse fogãozinho portátil. Que você compra um negócio de gás e põe aqui. Esses aqui, ó. Tá... R$ 40.000. Um desse aqui. Um sete desses. É um é barato, ó. R$ 22.000. Ah, tá. Esse daqui é R$ 22.000. E a senhora já pensou em comprar uma louça coreana? Gente... Agora eu vou te contar, viu? Se você for lá na Tailândia. No mercado de lá. Ou de Chateau Chac. Ou de Chiang Mai. Você acha isso ali por R$ 1.000. Só uma dica. Então não mora aqui. Mora na Tailândia. E fala que é daqui. É. Fralda é cara no Brasil. E será que é cara aqui na Coreia? Parece. Um pacotão de fralda. R$ 22.700. Vem quantas? Nem sei quantas fralda. R$ 62? Não sei, é? R$ 66, R$ 62. Caralho, isso tudo aí dentro? É porque as fraldas são fininhas. A corda, Frederico. Por isso não tenha filhos. Fralda é cara. É. Shampoozão Head & Shoulders. Todos aqui praticamente o mesmo preço. Quase R$ 16.000. Mas vem muito. Vem. Aqui eles têm mania de vender tudo muito grande também. É bem grandão. Fotão, tudo potão. Tudo grande. Mulher também, todos muito grandes. Olha gente, uma coisa curiosa aqui é que eles têm essa pasta de dente aqui de sal do Himalaia. O quão louco é isso, hein? Um pacotinho com três pastas de dente, R$ 13.000. E só uma, R$ 6.000. Então se você comprar três, mais barato. Sempre que você for comprar, se não souber, compra algo que tem em inglês. Ou que seja azul, verde, que significa fresh. Mas esse aqui é bom, porque tem o Himalaia e o sal. Então você vai saber. Esse aqui é fresh, R$ 3.000 por R$ 8.000. Ah, então é barato. Ó, tem um Sensodyne aqui também, que é mais famoso. Só que é mais caro, né? R$ 10.900 uma pasta. Aquela escova chique, que faz... Eu não sei se é R$ 78.000 e passou para R$ 40.000. Mas olha, esse aqui está R$ 79.000. Meu Deus do céu, para que você vai gastar isso tudo com a escova de dente? Você é rico, você gasta. Olha, gente, quem ama Downy, que eu sei que é um amaciante bem cheiroso, R$ 11.400. Esse aqui, de dois litros, bem grande. E tem vários cheirinhos, hein? Nossa, é cheiroso esse corredor. Amaciante, né? Tem que ser. E muito papel higiênico, e eles também vendem o pacote, assim, que é para a sua família inteira ficar um ano sem comprar papel higiênico. Olha, o mais barato, R$ 12.900. Mas tem papel higiênico de até R$ 31.000. R$ 35.000. R$ 35.000. Deve ser dos bons. É tripla face. Olha, e aqui, pãozinho de forma. Mais barato, R$ 1.000. Esse tantinho aqui de pão. Não dá um preço muito ruim, não. Uma geleinha de morango, R$ 6.490. E uma pasta de amendoim, R$ 4.780. Focou, cara. Olha, isso aqui tudo de sucrilhos. Cereal, né, no caso. Sucrilhos é só esse. R$ 4.380. A gente come quase todo dia, lá na acomodação de café da tarde. Olha, e tem até... Acho que é de Oreo, né? Essa logo aqui. R$ 8.680. Olha, gente. Shoyu. Esse Shoyu tem esse tamanho de R$ 9.900. Bem grande. E eles usam em tudo aqui, né? Então, compensa. A gente tá julgando que todos são Shoyu iguais. É. Então, eu sei. Parece, né? Olha, um pequenininho aqui. R$ 1.550. E isso tudo aqui, molho. Extrato de tomate, hein? Já falou? Não. R$ 3.100. R$ 3.100. Tem bastante. Aqui tem feijão latado. Mas só tem daquele vermelho. Pelo jeito, não vem molho de tomate. O que a gente acha é bom. R$ 9.50. Mas não tá com a cara muito boa, não. Tudo molho, maionese, ketchup, várias coisas. E vem de molho de pho. Um dos nossos pratos preferidos do Vietnã. Isso aqui tem cara de pho, inclusive. A carninha, uma carranha, tá? Então, esse aqui é bún chá, também que é coreano. Gente, olha aqui. Aqui outra coisa do Vietnã. Aqui é mais Sudeste Asiático. A Siracha, aquela da Tailândia. É verdade. Pode ser mesmo. Algumas maioneses. Acho que é japonês, né? Algumas, né? Tem alguma maionese desse jeito aqui. Não sei se é essa, mas é japonesa famosa também. Que muitas coisas. Um ketchup Heinz, R$ 5.890. Esse potão aqui, que vem bastante. E a maionese, R$ 6.980. Um azeite aqui mais barato, R$ 8.000. E olha, tem um azeitão de abacate aqui. Não quer voltar pra dentro. R$ 20.000, mas é um potão gigante. Tem até azeite trufado, olha. R$ 10.000, praticamente. O Borges vende no Brasil. O que é esse azeit Borges que você tá fazendo aqui? É porque eu acho que ele é português. Não sei. R$ 10.000. É a primeira vez que eu vejo esse azeite aqui na Ásia. Eu acho. E a parte mais querida dos coreanos. Macarrão. Asiático. É, asiáticos no geral. Macarrão instantâneo, gente. Isso aqui, isso aqui lá na frente é macarrão instantâneo. Aqui mais macarrão instantâneo. E tem, olha, tanto de saquinho. Quanto potinho, tipo... Ai, desculpa. Um recémio hoje, olha. É. Um pote desse. Cap Nudeau. Cap Nudeau, 1240. E tipo assim, o macarrão instantâneo coreano é muito famoso na Ásia. Pra todo lugar que você vai, você vê, tipo, esses assim, olha. Eles são muito famosos mesmo. Pra todo lugar tem mesmo. Tailândia, tem Vietnã, tem... São uns apimentados. Que eu acho que é porque são uns apimentados, né? Então o pessoal gosta bastante. Ah, então é bom que eles têm fotos, né? Também. Dá pra saber. É, você já viu mais ou menos o que que tem. Ó, um pacotão de macarrão. 3.600. Deve vir uns 6 aqui, talvez, ou mais. E essa prateleira aqui, ó. Toda de chá. Que é algo que eles gostam bastante também. Só que eu acho que os preços do chá meio salgado, viu? Chá salgado? Ah, esse chá aqui a gente viu, ó. Você já viu no Brasil? Chá de milho? 1.400, né? 1.400. Barato até assim. É o mais barato. Vem mais em poucos, né? Então, é isso. Muitos enlatados aqui de, como é que fala? Atum, né? Eles comem bastante. Um monte, 8.980. Achei caro. Caro, bem caro. Opa. Desculpa. Gente, eu esperava. 1 sozinho é 1.900. É bem caro isso aqui. Isso aqui costuma ser baratinho no Brasil, velho. Por ser enlatado e tudo, né? É, porra. E Kinder Ovo. Um Kinder Ovo. 1.600. Tá. Um pacotinho com 5 Ferreiro Rocher. 3.200. Twix. O povo gosta? Twix. Mini Twix, gente. 6.000, basicamente. Kit Kat aqui, ó. Quase 9.000. E o nosso queridíssimo. Esse é o mais gostoso que existe. O nosso preferido. Kinder Bueno. 3.000 por 3.900. Gente, ó. Muitas balinhas também que eles gostam bastante. Caramelo, a gente ama essa balinha de caramelo daqui. A gente vai olhar e do nada, Milk Caramelo. Aí eu vi aqui, em Baré, esse nome não é meio estranho. E essa balinha aqui, todo mundo já viu no Brasil. Todo mundo já amou. Todo mundo que ganhou um troco na vida já ganhou uma bala dessa. E aqui, Lagoa da Prata, Minas Gerais, Brasil. Ou seja, nossa terrinha sendo representada aqui. Na Coreia do Senhor. Chique. Vamos levar. Vamos até levar uma dessa. Vamos levar. Tem uma quanta ela? 1.500. 1.500 o pacote com muitas. Vamos levar. E ó, muito salgadinho, gente. Eles amam. Muitas gominhas, balinhas. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco do supermercado. Aqui não tem tanta coisa diferente, assim. É, tem e não tem, né? Tem e não tem. É porque acho que a gente até acostumou, né? Já acostuma com a Ásia. É. Mas aí, se vocês puderam ver, que os pressões são muito caras. É bem salgadinho pra um turista. É. A gente sabe, não converte porque eles ganham em moeda daí. Mas, gente, a gente tá aqui como turista, como viajante. E aqui é um dos países mais caros que a gente já foi. Da Ásia é o mais caro, eu acho. Até Singapura é mais barato de sobreviver. É. Então, mesmo pra gente que gosta de vir pro lugar, morar, ter uma casa e cozinhar, seria caro do mesmo jeito. Então, é isso. Pra matar a curiosidade de vocês. Comente aí pro próximo vídeo e a gente saber o que que faltou pra gente trazer pro próximo. Algum produto. E tem um vídeo no supermercado da Tailândia. Vai lá ver. Tchau. E a gente vai fazer compras. Tchau. 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 E a gente vai vir ao lado de lá. Tchau. Tchau. Tchau.